Fala galera vamos começando mais um vídeo aqui no The Dragon eu sou o Tom Brasca tá assistindo vídeo de Magic hoje é feriado dia 7 de setembro e infelizmente o assunto que eu tenho para falar não é legal né a gente denunciou vocês sabem desde segunda-feira que eu mandei mensagem print o diabo a quatro para o dono da liga falei eu acho que se a gente não for mais consistente se a gente não bater acho que ninguém vai fazer nada é porque desde o início da semana a gente fez a denúncia aqui da venda ilícita é ilegal de promos WPN da Lotus Petal que só pode ser entregue a partir do dia 22 e não pode ser vendida pelas lojas isso é expresso contratualmente entre as lojas com acordo WPN essas promos são para serem distribuídas para os clientes que jogam torneios na loja o item loja que está vendendo e entregando para esses clientes para cliente através de venda ou se estão lucrando em cima de algo para cidade né é que viola a regra contratual e o mais grave de tudo morando moralmente e eticamente isso é muito pernicioso é o que já falou que isso aqui é corrupção tá infelizmente eu vou ter que fazer um vídeo batendo forte para ver se a gente obriga a liga tomar providências ou se manifestar com relação a isso só que eu vou falar para vocês se a liga lavar as as mãos e eu acho que moralmente e eticamente a empresa o portal fica manchado que tem que tomar providência mas antes da gente falar nisso não deixa inscrever no canal de dar um joinha tá quanto mais vocês ajudarem o canal mais a gente consegue alcançar as pessoas as pessoas querem sabendo dos fatos que ocorrem no nosso na nossa comunidade de card game de médica tá e também clique no sininho para você receber notificação dos vídeos todo dia até no feriado aqui fazer vídeo meu cabelo tá todo porque hoje eu tô trabalhando tá até agora a pouco separando o pedido local os pedidos tem alguns pedidos que eu que foram feitos é não sei se ontem é ontem eu só vou conseguir a segunda-feira tá gente enfim é mas tem muita coisa que eu tô separando e entra aí não é o da drago Brasil.com.br que tá seu maneiro acabou de entrar bastante cartinha nova no site tá tá entrando bastante coisa bastante rarinha legal muita coisa este tempo de comanda e use também o site da é o da drago Brasil.com.br para você ser apoiador do nosso canal estamos com 39 membros vamos lá galera vamos chegar aos 50 porque a gente vai ter uns prêmios especiais aí para para a galera tá e e claro você tá dando apoio aqui é quem tenta fazer voz aí para fazer a comunidade falar dos fatos que tá acontecendo né que a gente não pode deixar isso passar barato estão vendendo promos que tem que ser dadas e ó e fora isso também tem o canal secundário doutor branque que é o nerdola brabo youtube.com barroba nerdola brabo gameplays aí fadões de Dundas não tem um sig tem Andrew e tem começou Bioshock Bioshock é um jogo muito bom é versão remasterizado gráfico maravilhoso vai lá dá um confere assina o canal que o canal tá crescendo lá em tá bombando hein e vamos lá nosso assunto como já iniciei para vocês hoje quinta-feira dia 7 feriado de 7 de setembro e ainda tem loja e vendendo a promo de loto espeto não pode não pode é ilícito porque que é ilícito porque tem não só a parte contratual entre a empresa as duas empresas né Wizard e a lojinha como tem expressamente para a comunidade a carta da APN dizendo a função a finalidade dessa carta que não é para ser vendida pelas lojas essa é para ser dada aos jogadores que estão jogando torneio nas lojas e aí eles depois se quiserem podem vender mas aí é deles é diferente tá não tem vinculação nesse caso só que ao início da distribuição dessa forma é só no dia 22 de setembro e tem lojas que estão em se insistindo em manter o ato ilícita essas lojas já estão sendo denunciadas com print e para WPN tem um gente que tá mandando e-mail para lá só que que vai acontecer e a galera também tá cobrando que a liga tome uma atitude eu mandei mandei essa informação para o dono da liga jogos tu não abriu não viu a mensagem vai lá e abre e ver cara nem que seja para ser um para dar um pronunciamento em relação a isso a liga não pode se omitir em relação a isso o grande problema é o seguinte a liga é o portal referência de trading de médicos tá é a a liga tem dois pontos aqui né o que que eu diria o que que a liga poderia negar porque ela não por esse seu se omitir no caso né seria a questão de que a liga não teria um contrato né com a da PN ou com a wizard para verificar isso seria a alegação deles beleza porém porém se supostamente a WPN entender que há uma violação civil tá uma violação civil de é da parte da empresa da lojinhas né que estão vendendo e entrar com ação judicial civil tá duas questões ela pode entrar diretamente contra as lojas né para punir pela quebra contratual ou simplesmente não entrar geralmente eu acho que eles que eles vão entrar né só vão punir suspender por exemplo lá PN delas o ou se elas se der a vida louca dos caras eles podem entrar com a uma ação civil e a rolar no polo e o passivo a liga médico também porque a liga médico estamos cientes né de que há uma irregularidade se pode ter que por exemplo mesmo que não se não vai ser punida por dando moral material mas pode ter uma obrigação de fazer mas o pior de tudo é isso o pior de tudo não é essa questão não é o que a que a liga médico não prefere se omitir em relação a esse ilícito que é um ilícito que está configurado tá e aí a credibilidade da empresa liga vai por terra e isso não pode acontecer e olha não é não são tantas pessoas lojas que estão fazendo isso na liga ó vocês terem uma ideia tem grupo no Facebook grupo no Facebook que expressamente colocou nas regras que tá proibida a venda da salota os perto de 30 anos se tem grupo no Facebook que tá fazendo isso a liga que tem muito mais teto telhado de vidro tem que fazer isso cara deveria fazer e eu acho que vocês nós temos nós vocês nós todo mundo temos que mandar e-mail para o WPN com print das lojas que estão vendendo do cara leiloando que tá vendendo todo mundo né e mandar e-mail para liga tá em todo mundo reclamando o que tem que fazer alguma coisa se não tem assinatura VIP a gente faz o seguinte olha só não quero ter que fazer mas a gente vai ter que fazer liga seguinte eu tenho que falar para galera para fazer uma empresa assinatura VIP eu vou começar a falar assim galera não assina plano VIP não tu tá pagando a empresa a empresa não tá nem observando um coisa básica porque as minhas promos que era para tá ganhando a minha loja vocês estão fazendo vista grossa deixando o cara vender e a galera galera que é advogado que joga por exemplo que mora na cidade na minha cidade deve ter uma loja que esteja fazendo isso o cara pode ingressar com a ação e contra a loja até contra a liga dizendo assim ó é e eu aí mostra lá print da página da pn eu fui eu quero jogar numa loja tal porém a loja tal que é WPN tem obrigação de fazer a distribuição descrição desses item não tem essa promo para distribuir porque ela ilegalmente violando seu contrato para ser da pn está vendendo essa promo que ela deveria dar para nós eu não vou ter chance de ganhar essa promo porque a loja minha local não tá fazendo isso e a o portal liga médica e não está tomando as providências de coibir essa ilegalidade e está permitindo o que pessoas vendam uma uma um de uma um produto de uma forma ilegal dentro do seu portal não está coibindo esse ato ilegal e por conta disso também está me causando danos e esse que é o grande problema da liga está se omitindo porque o prejuízo gente vamos lá vamos deixar claro aí o prejuízo e não é a uísa de rádio que está tomando prejuízo e até porque ela não tem como ver que nem se não tem nem gente para ver quem tá fazendo torneio ou não da vpn quem tá tomando prejuízo são vocês somos nós a comunidade jogadores de médicos né é eu mesmo no caso sou logista mas eu jogo também mas assim os jogadores a comunidade que vai nas lojinhas para jogar são os grandes prejudicados nisso vocês estão sendo prejudicados é porque essas cartas eram para chegar até vocês e através do torneio nas suas lojas da pm ao invés disso as cartas estão sendo desviadas para os riquinhos que não saem de casa que ficam só colecionando sentando em cima de cartinha e tá entendendo a questão problema e isso tudo tem um nome corrupção bom então e vamos o dono a liga médica por favor e não precisa não é preciso punir ninguém a ligamento só precisa chegar e falar assim ó gente não pode vender a promo o deleta se lhe lenda eletro leilões lá e fala para as lojas que estão vendendo a gente não podemos deixar que vocês vendam isso isso aqui expressamente está na internet printados no site oficial da uiza de estabelecendo qual é a finalidade dessa carta essa carta ela tem uma finalidade e tudo isso a partir do momento desde o texto de lá até você consumidor final existe um contrato jurídico expresso de que essa carta que é um produto tem que chegar na mão de vocês gratuitamente não precisa só eu tô falando gratuitamente até incorreto mas tem que pelo menos você tem que se jogar um evento na loja que dê essa promo a loja tem que fazer evento que dessa loja como com como como brinde ou como premiação ou seja nem não precisa necessariamente ser gratuito mas tem que ser a finalidade correta que é o que é dar essas promos em torneio para os clientes WPN porque existe um contrato jurídico em que as lojas WPN são WPN por realizar eventos no espaço físico e para os seus clientes e isso que tá acontecendo é uma vergonha aqui no nosso Brasil é uma vergonha e se continuar assim ó posso dar uma ideia para vocês também pega esses conteúdos que eu tô fazendo quando eu tô de segundo de hoje começa a jogar até para os gringos lá fora o que meu irmão se não queimar o filme da galera que tá fazendo isso não expor isso deixar claro o descontentamento da comunidade a gente vai ficar sendo jogado a pro lado entendeu porque que acontece se a gente não fizer isso se a gente não coibir esses atos quando a empresa se der conta no casal wizard hasbro que tá acontecendo com as promos aqui no Brasil eles vão parar de mandar essas promos e aí nem eu só os corruptos logísticos estão fazendo isso e é o e a liga que tá se omitindo vão e vão vão ter mais nada ou não e mais vocês jogadores vão perder muito então a gente tem que agir com com relação a isso tem que ter gritaria tem que ter quebra-quebra ó não dá assim tá passando limite pô é porque virou bagunça virou bagunça aí tipo a sair umas lojas beleza mas aí tá entrando outras fazendo a mesma ilegalidade e ninguém tá tomando previdência e tá na hora da liga começar a agir assim ó tem muita coisa acontecer me desculpe mas tem muita coisa acontecendo na liga muitas ilegalidades por parte de empresa de loja que tá ali que não sei o que a liga tá esperando porque tipo são coisas que não acontece por exemplo se acontecer no Mercado Livre lá do PagSeguro tipo o a loja que faz a ilícita legalidade é punida na liga eles dizem que não pode fazer nada mas não é verdade e se vai agir com uma empresa intermediária então age direito tipo se é ilícito não pode ter ponto não pode acontecer você tô esperando cara olha só veja bem eu não quero veja bem eu não vou confundir a escolha eu não quero que a liga se dê mal o que por mais que a liga tem todos defeitos mas a liga é o que tem hoje no serviço disponível para gente o que dá facilita a vida de todo mundo para negociar só que precisa acertar isso aí não pode deixar isso passar entendeu E aí tipo chegar alguém aí mais é enfesada começar a meter processo e arrola o nome da liga junto vai dar prejuízo mano e não tem necessidade disso é só e é meia dúzia de leilão que tem lá sei lá com 10 coisa é duas lojas eu acho que tem e deixar expresso ó botar lá ó estamos ciente que a WPN tem o apromo de 30 anos que não não é para ser vendida é para ser dada aos consumidores finais o povo vamos fazer uma coisa em prol da comunidade meu irmão e esse tipo de de atitude aí não tá pegando legal mano e vou lá e vocês qual é a missão de vocês soldados w fala Google WPN e qual é e-mail WPN pá 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 já reclama fora um gringo ó estão roubando nossas promos eu dei a robin our promos of lotos perto o selen instead of distributing to the players e não precisa falar muito uma mente bronca vai lá no canal do professor tolar e falar é de corrupção um exemplo né enfim aí vai com vocês mas grita meu irmão bota todos os vídeos da galera ela vai no ver com o Rudy do Alfa Investor mas também todo mundo tem mais de 100 mil é inscritos o canal vai lá e grita meu irmão pai mete mete rock vamos espalhar isso aí vão tocar o terror e fazer os caras botarem o toba Padre para dentro porque isso não pode continuar beleza então é isso aí galera até a próxima e sabo e e e Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma